Oiê, bem-vindas a mais um espadeio aqui no canal. Hoje é sábado e eu estava com muita, muita vontade, mas na verdade eu estava precisando, gente, de um dia assim bem relaxante e focado em cuidados corporais. Eu passei uma semana aí de trabalho muito intensa e ontem à noite eu estava um pouco, sabe, em exaustão, eu estava muito cansada e eu sei que o que me anima nesses dias é fazer um espadeio, é cuidar do meu corpo, é tomar um banho relaxante, enfim. Eu gosto muito de começar o final de semana, eu sei que muita gente às vezes faz o espadeio no domingo, tipo, para começar a semana, mas eu prefiro fazer antes justamente porque eu sei que no final de semana eu vou sair, eu vou para alguma coisa e eu gosto de estar arrumada principalmente para o final de semana. Surgei o meu roupão de maquiagem, eu fiquei muito triste, eu não sei se vai sair, eu vou tentar tirar hoje. Eu amo esse roupão, mas eu estou achando que eu vou comprar um novo, eu adoro ter roupão assim, sabe, para esse momento de sair do banho já, então eu vou comprar um novo, vamos lá. Para o cabelo hoje eu usei essa linha aqui da Anetum, eu usei então o shampoo, essa linha aqui é uma linha detox, pelo que eu entendi, é uma linha de refresh, sabe, ela é bem diferente, tanto que eu passei no cabelo eu senti mesmo que o foco dela é dar aquela sensação de cabelo bem limpo. Eu não sei se eu posso usar muito isso, porque o meu cabelo, ele por causa das luzes, ele já é bem ressecado, então eu acho que é tipo uma vez ou outra assim, usar uma linha dessa, já que o foco dela eu acho que não é tanto hidratação, é mais deixar o cabelo solto mesmo. Mas enfim, eu usei o shampoo, ele tem chá verde, gengibre e minerais, esse aqui, foca a câmera aí. Aí ele tem um spray, que eu nunca usei nenhum tipo de produto assim, Esse aqui ó, é uma loção Ice Scalp, condicionante, e ele é para ser aplicado no couro cabeludo. Ainda bem que eu li, porque tipo, por eu ter visto um spray assim, eu já ia tacando, mas eu falei, ah, eu vou ler como funciona. E ele é para ser aplicado no couro cabeludo mesmo, eu acho que a função dele mesmo é deixar o cabelo mais solto e tudo mais. E por último, eu usei o bálsamo multifuncional, que é tipo o condicionador assim, e apliquei, deixei agir 3 minutinhos, no cabelo foi isso. Eu usei no corpo, o de rosas, esse hidratante aqui, esse esfoliante, quer dizer, da Malicaram, que eu comprei lá em São Francisco Xavier, ele é um sal, eu não gosto muito dessa coisa de sal, porque eu tenho a sensação que ele é mais difícil de usar, aí no meio da água assim, ele sai tudo, mas usei esse. E aí usei o bumbum esfrega, que é esse daqui, esse eu já gosto mais, porque tá vendo, eu gosto mais quando ele é assim ó, tipo como se fosse um creminho com esfoliante, esse daqui é bem emoliente assim, e aí ele eu usei no bumbum. Agora, vamos para os restantes dos cuidados. Agora vamos para os restantes dos cuidados, eu vou aplicar um produto para ir deixando o cabelo mais fácil para pentear, eu não sei o cabelo de vocês, mas o meu cabelo ele fica pingando depois de tipo uns 30 minutos, isso é surreal. Eu vou usar esse produto da Truss aqui, que é o Brush Keratin, ele é protetor térmico também, e aí eu vou aplicar bastante no cabelo, ele tá acabando, e acabou? Não, meu Deus. Vou usar minha escovinha, tenho o teaser, e bora pentear bem esse cabelo, depois eu volto para cá, fazer o restante dos cuidados corporais, e aí... eu terminei pelo menos de escovar o cabelo, demorei pra caramba, mas deu certo, eu vou escovar o dente aqui rapidinho. Para os cuidados corporais, eu quero fazer bastante coisa, mas antes do meu cabelo secar muito, eu vou usar esse produtinho aqui, que é o SHRP da Hidratei, eu vou aplicar ele, gente, porque eu sinto que ele dá uma boa textura, sabe, no cabelo depois, ele dá bastante brilho, eu aplico mais ou menos essa quantidade aqui, e aí depois eu vou secar, eu sinto que ele dá uma hidratada, sabe, dá um peso no cabelo, então eu vou passar, só que ele é bem consistente, assim, então esse tanto dá para o meu cabelo inteiro, se eu aplico muito mais que isso, uma vez eu apliquei, meu cabelo ficou muito pesado, então eu gosto de aplicar em uma pequena quantidade. Acho que é por isso que eles já fazem um potinho pequenininho mesmo, assim. Agora, para cuidados corporais, eu vou usar bastante produto, eu gosto muito de usar bastante coisa em dia de Spadei. À noite, toda noite, toda noite, eu só uso três produtos, só, né, entre ácidos, que eu já sei que é bastante coisa, mas como eu disse para vocês, eu gosto de cuidar do corpo, assim, eu me sinto bem, eu gosto do efeito que dá na pele, vai por mim, você começar a hidratar a sua pele toda noite antes de dormir, você pode ter certeza que a sua pele vai se transformar. Aí eu uso três produtos, eu uso um hidratante corporal, mais intenso, que daí eu uso esse daqui, da La Roche, eu estou usando todos os dias antes de dormir o BB Clear, que é um clareador de manchinhas, eu uso nas axilas e também nos cotovelos, e eu uso o Bumbum Cream. O Bumbum Cream eu gosto de usar todas as noites, porque eu sinto que ele tem um efeito muito imediato, assim. Então eu gosto de usar toda noite, porque assim eu acordo com ela muito, muito lisa mesmo. E aí eu gosto do efeito, eu me sinto bem, eu me sinto confortável com o efeito que dá, e eu me sinto muito confiante, assim, então por isso que eu uso, que é esse aqui. Então eu vou aplicar esse aqui, da Nativa Spa, do Boticário, que ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo, então eu vou aplicar ele no corpo todo. Eu aplico hidratante, gente, assim, sem dó, tá? Não tenho dó nenhuma de aplicar hidratante. Eu sei que muita gente usa hidratante, tipo, um tequinho de nada, mas eu vou mostrar pra vocês, gente, tipo, ó, eu aplico mais ou menos essa quantidade, assim, por exemplo, na coxa, tá vendo? Deixa eu mostrar na mão na outra pra vocês conseguirem ver bem, eu já vou mostrar, mas assim, eu espalho uma quantidade que, tipo assim, realmente hidrate, tá, gente? Não adianta você comprar hidratante achando que você vai aplicar um tequinho de nada e que ele vai fazer efeito. Demora um pouquinho mesmo pra você espalhar tudo, porque tem que absorver bem na pele. Ó, eu vou usar mais essa quantidade aqui, gente, eu uso isso aqui pra parte de cima. Apliquei, então, bastante do hidratante. Deixa eu mostrar pra vocês o tanto de hidratante que eu tenho aqui. Assim, eu sei que isso pode não ser muita coisa pra algumas pessoas, mas pra mim, eu juro, eu acho que é uma quantidade exagerada, mas todos eu ganhei de presente, porque as pessoas acham que sabem, né, que eu gosto muito dessas coisas, então eu tenho esse daqui, da La Roche, que o Lume deu, que é o meu preferido. Eu gosto muito mais de hidratante assim, sem cheiro, sem nada, porque eu uso perfume e eu sinto que quando eu uso hidratante com perfume, eu não sei igual hoje que eu vou ficar em casa, aí eu gosto de usar um hidratante com cheirinho. Mas eu sinto que, tipo, quando eu tô fazendo isso pra sair, eu sinto que ele briga com o perfume, aí eu não gosto. Aí sem cheiro, eu tenho esse aqui. Eu tenho esse aqui também, da CeraVe, que é um dos meus preferidos também. Eu amo. Aí eu tenho esse aqui, que é o La Vie Belle. Eu queria muito comprar um hidratante do meu perfume, mas esse aqui não é o meu perfume, ele era da minha mãe, e aí eu peguei quando eu saí de casa. Desculpa, mãe. Tão um restinho, mas tão um restinho que praticamente assim já acabou. Não tem mais nada. Mas esse hidratante é muito bom e ele tem brilho, assim, ele é maravilhoso. Aí eu tenho esse daqui, que eu ganhei de aniversário também, que é o Beijinho. Aí eu tenho esse aqui, que é o Boa Noite, da Boticário. E aí eu tenho esse daqui, que é o Jardim Sambac, da Boticário também. Esses três eu ganhei de presente. Então, entende? Tipo, eu acho que eu tenho uma quantidade muito grande. É por isso que eu não comprei no óleo até hoje. À noite eu sempre uso três. Ui! Ó, eu vou aproveitar pra usar agora o Be Clear. Ele é um produtinho pra clarear manchinhas, pra uniformizar o tom da pele. Então, eu tô tentando ser regrada com ele. Produtos que eu tenho que ser regrada, eu tento ser regrada, entendeu? Que é esse tipo de produto que tem foco específico, sabe? Não é só hidratação. Não adianta nada você usar um negocinho assim uma vez na semana e achar que ele vai dar efeito, porque não vai, né? Aí temos o Barriguinha Cream. E tem também... Vocês vão ter percebido que eu não usei hidratação aqui na parte do colo, dos seios e nem na barriga, porque eu vou usar os produtos diferenciados hoje. Vamos começar aplicando o Boob's Cream, que é esse aqui. Ele é o mais gostoso de aplicar, porque ele tem um cheirinho de chiclete muito gostoso. E ele é super, tipo, emoliente, tá vendo? Ele é um creminho mesmo, assim. Então, ele é bem tranquilo pra aplicação. Geralmente eu tô sem roupão pra aplicar todos esses produtos. Mas o Barriguinha Cream, ele, gente, é bem aquela coisa de ajudar a sentir que tá queimando, assim, sabe? Mas não é queimando a sensação de... Como posso dizer? Ardência. Ele dá uma sensação como se você tivesse feito academia, sabe? Tipo, aquela sensação que a pele tá suando, assim. Aí eu espalho ele na barriga. Agora vamos pro bumbum. O bumbum eu sempre aplico por último, porque o efeito dele é bem mais forte. Então eu tenho medo de espalhar sem querer outras partes do corpo. Eu aplico mais ou menos como se fosse uma moeda em cada lado, tá? Então vai duas. Terminei. Agora eu vou lavar a mão, porque... Muito produto. Minha mão tá toda, toda cheia de creme. Vou lavar a espátula também, gente, que eu sempre lavo ela. Pronto. Agora eu vou tentar arrumar a balança que eu fiz. E continuar enrolando mais um pouco antes de secar o cabelo. Ai, gente, que preguiça que eu tenho de secar o cabelo, sério. Meu Deus do céu. Vou preparar um café, vai ser o segundo do dia. Mas é porque eu tô com tanta preguiça hoje, meu Deus do céu. Só um café mesmo pra me recuperar. Esse é o meu, porque esse é o seu do... O Lu teve ideia de fazer café gelado pra gente, fazer uma quantidade gigante e já deixar na geladeira. Eu tô amando isso, gente. Porque aí a gente tem café pra fazer o café gelado o tempo inteiro. E é prático. Eu vou bater um pouquinho de café aqui com açúcar. Hoje eu não tô na vibe de beber sem açúcar de jeito nenhum. Meu Deus do céu. O dia foi um negócio até que eu bebi. Deixei o café com esse mixer aqui com açúcar. Como a gente faz café na cafeteira, ele não sai doce já. Mas é até bom, porque daí, tipo, tem dia que a gente tá mais inspirada em beber o café bem doce. E tem dia que a gente não tá. Então quando a gente não tá, às vezes eu nem coloco açúcar. E quando a gente tá aí, eu coloco. Vou pôr um pouco aqui. E eu gosto de metade, mais ou menos. Vou pôr um pouquinho mais. Tem que fazer mais. Vou tocar um pouquinho de piano. Enquanto eu espero meu cabelo secar, espadei pra mente. A Maia não gosta de piano. O Bob gosta. Se eu ligo aqui e começo a tocar, ele vem e senta aqui. A Maia sai. Presta atenção pra vocês verem. A gente vai sair. A Maia sai. Amém. Bom, gente, vou começar agora, o Lu tá esperando ali, vou começar a tomar banho, eu vou escovar agora o cabelo, eu gosto de esperar o cabelo chegar nesse ponto aqui, que ele ainda tá meio úmido, mas já tá quase seco, então ele permite que eu faça isso, eu vou passar um olhinho, e aí vou escovar, vou usar minha escova secadora. Se eu for no shopping, me lembra de comprar, me lembra de comprar umas piranhas? Para, amor! É do cabelo! A Lu agora não está das melhores, eu tentei virar a câmera o máximo possível pra cá, eu terminei de escovar, aí vou passar um olhinho agora. E aí, à noite, eu vou fazer, gente, sério, me desculpa pela iluminação, de verdade, mas à noite eu ainda vou fazer um, aquelas mechas no cabelo, pra durar bastante tempo, pra acordar amanhã o cabelo bem bonito. Mais à noite agora, como eu disse pra vocês que eu ia fazer um dia de espadei, estou fazendo um dia de espadei, vou mostrar os meus cuidados agora noturnos, o que que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou fazer aquela técnica lá de fazer cachos com poupão, então, como eu acho que amanhã eu vou fazer alguma coisa, eu não quero ficar em casa o dia inteiro, amanhã eu já fiquei hoje. Vou cuidar da pele agora um pouquinho, a minha pele está bem hidratada, eu vou usar ainda um hidratante, mas eu vou dar um pumpzinho só, pra realmente só dar uma hidratadinha suave no rosto, nada demais. Então, pra espalhar quase um pumpzinho, que eu sempre uso dois, aí eu vou usar esse ácido hialurônico aqui, que a minha dermatologista mandou manipular, nossa. Vou dar dois pumps, ó, ele tem vitamina C também, que eu saiba, e ele tem um ácido hialurônico, ele é bem hidratante. É engraçado, conforme você vai usando mais e mais esse produto, parece que um tantinho assim não é suficiente pra espalhar no rosto. Vou passar agora uma máscara da Cera V, hidratante, isso vai reger nos olhos. Coloquei até meu pijaminha já, gente, já deu pra mim por hoje. Hoje eu li trama de um desnado o dia inteiro, tipo, só fiquei aqui, fiz espadei. Vamos lá, eu vou fazer os cachos no cabelo com o roupão, e aí eu vou passar bastante óleo, tá bom, gente? Assim, vocês vão ver que eu vou passar bastante, porque eu gosto que meu cabelo fique bem hidratado mesmo. Então, ó, eu vou dar um, dois pumps pra um lado, geralmente eu uso os dois pros dois lados, porque amanhã eu não vou poder passar nada de óleo, senão o cabelo cai todo, assim, na hora que você passar a mão no cabelo, já cai tudo. Maior faixa, mais definidos vão ficar os cachos, menos quer dizer. Aí você vai colocar aqui bem no meio, certinho, e aí você vai cruzar o cabelo de um lado e pro outro. Então, ai, primeiro eu pego uma mecha aqui, uma mecha que tem, ah, uma dica é prender desse lado aqui com uma piranha, pra você não ter que ficar se preocupando com o outro lado. Pega uma mecha considerável, aqui é a mecha da frente, tá? A faixa tem que estar no meio do cabelo. Aí você vai pegar uma de frente, uma de trás, uma de frente, uma de trás. Vai ser certificado de que ela tá bem alinhadinha. E aí você vai enrolar ela, você vai passar ela pela frente do roupão e você vai puxar ela pro outro lado. Aperta, tá? Quanto mais você apertar, melhor vai ficar. Aí você vai fazer a mesma coisa que uma mecha de trás, você vai passar ela pela frente do roupão e vai puxar do outro lado. Vocês viram que eu fiz como se fosse uma trança aqui? Aperta. Eu sei que a parte mais difícil pra mim é manter isso apertado. Aí agora você pega uma mecha da frente de novo e você vai unir com essa mecha aqui da frente. E aí você vai passar pela frente de novo e vai puxar do outro lado, tentando manter bem apertado. E aí eu mexo de trás, você vai pegar uma mecha de trás e unir com a de trás. E aí você vai passar pela frente do roupão e vai passar pro outro lado. Bem apertado. Vocês tão vendo que eu tô fazendo uma trança no roupão. O roupão é como se fosse uma das faixas de uma trança, entendeu? Une com uma mecha da frente de novo, passa pela frente do roupão, puxa pra trás. Sobrou pouquinho. Enrolou. Frente. Não ficou tão apertado quanto deveria. Meu cabelo nunca fica muito apertado nessas táticas. Eu não sei muito bem porquê, mas eu acho que pela quantidade que eu tenho, nessas enroladas não fica tão bom. Mas cada vez tá ficando mais apertado do que quando eu fiz o cabelo pela primeira vez. Bom, fiz os dois lados. Aí o Lu fala que ele vai dormir com a princesa Leia, entendeu? Porque quando eu viro e faço desse jeito aqui, olha... Decidi que eu vou fazer um drink pra gente. O Lu acabou de fazer uma janta. Peixe e batata. E aí eu vou fazer um drinkzinho. É bem facinho. Esse eu gosto bastante de fazer, é gostoso. E hoje é sábado, então vou finalizar meu espadinho assim. Você vai precisar de uma laranja. Aí eu espremo uma laranja aqui. Não é nada saudável esse drink. Ó, o Lu. Mas é muito gostoso. Mesmo. Espreme o máximo. Aí, açúcar. Vai bastante açúcar. Óbvio que vai, né? O drink sempre vai muito açúcar. Não é nada. Então, uma colher de sopa. E aí, você não esquece. Quando o dia é, fecha a porta, tá? O que é? A cozinha. Já a gente não tem nenhum lugar aqui sozinho. Eles estão te deixando retado? Ai, não. Deixa eu tomar aula. Essa geladeira produz muito gelo. Tipo, muito gelo. Mas ainda assim, ela não dá conta da minha existência. Porque eu fico fazendo coisa. Aí tem esse gelo, essa forminha que tem gelo em formato de coração. E não vai ficar bonitinho. Não vai dar muito drink, porque só tem uma laranja. Aí eu vou colocar esse suco que eu fiz. Mais um pouquinho de gelo, porque deu mais um pouquinho de gelo. Vai gin. Eu vou colocar gin de olho, gente. Mas eu acredito que seja, tipo, uma colherzinha de sopa também. Tá vendo? Não é muita coisa. E agora... Outra banda da lareja. Que daí eu já não coloco açúcar. Que já foi muito açúcar. A gente já tá sem muita opção de fazer aqui, mas era legal às vezes colocar uma calda, alguma coisa assim, né? Mas a gente precisa ir no mercado. Delicioso. É isso, gente. O Vô tá assistindo... Pou? Pou? Não. Com chupanda. Com chupanda. Experimenta. Agora eu vou usar os produtos da noite. Eu uso dois produtinhos. Eu vou usar o pezinho Cream, que na verdade é o meu preferido de todos os produtos que eu uso durante a noite. Tá acabando. Não vai me acabar agora. Eu gosto bastante de usar no pé e fazer, tipo, uma massagem assim. Eu prefiro quando eu vou faz. E, gente, eu vou passar um Bepontol Baby nos lábios. Deixa bem hidratado esses lados. Passar um pouquinho de Vick aqui perto do nariz. Vou espirrar esse cheirinho aqui na cama antes de dormir, que é o Boa Noite, Good Night, da... Pra cama, que fica bem aconchegante, cheirinho de soninho. Espero que vocês tenham gostado do spa day de hoje. Eu tô assim porque eu tô relaxada, eu me conheço, eu vou dormir em cinco minutos. Eu tô saindo bem linda do vídeo. Eu tô muito incomodada. Espero realmente que vocês tenham gostado. E um beijo muito, muito grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.